Então a gente pergunta o que é um funil de vendas. Um funil de vendas, ele é uma sequência processual, passo a passo, para que você aumente o nível de consciência do seu consumidor desde anônimo, ou seja, nunca ouvi falar dessa marca, até um comprador e depois comprador recorrente. Quando você aumenta o nível de consciência através desse processo, consciência do consumidor com relação à sua marca, você consegue fazer com que ele passe do estágio de nunca ouvi falar para em me interessei, quero saber mais, que é uma levantada de mão que a gente fala, depois disso deixa eu conversar com o vendedor, depois disso eu tenho algumas objeções, depois disso entendi, serve para mim, paguei e depois disso comprei de novo, indiquei para os amigos, tudo isso através de um processo. É isso que é um funil de vendas. Só que se faz isso hoje através de tecnologia, quer dizer, você consegue fazer várias etapas, página com um vídeo, um texto, um áudio, um e-mail, um telefonema, é uma sequência, é uma sequência que acontece exatamente da mesma maneira para todo mundo, em massa. Então você aquece esse consumidor, a gente fala aquece o consumidor, significa que você está aumentando a temperatura dele, está aumentando o nível de interesse dele, está aumentando o nível de consciência dele com relação ao seu produto ou serviço. E é isso que faz com que no final você tenha uma grande quantidade de pessoas comprando de você ou chegando no seu departamento de vendas muito mais preparada para comprar. E é isso que aumenta a taxa de conversão do seu vendedor. Se você coloca muito lead, muita gente que fala quero saber mais, muito fria, nível de interesse baixo, o teu vendedor vai, a tua equipe comercial, vai acabar atendendo muito curioso. E daí vai acontecer aquela velha reclamação de o lead não está qualificado, o lead não está qualificado. E isso acaba desestimulando a tua equipe comercial e abaixando a tua taxa de conversão. Então o fundo de vendas serve para que você consiga ter um consumidor muito mais aquecido quando chegar no comercial. Só que você faz isso em massa, de maneira automática, previsível, barata, através do ambiente online. Por isso que a gente fala que em vendas hoje você tem que usar o que eu chamo de abordagem on-fline. O online para você aumentar muito a quantidade de pessoas, porque o online escala muito, e influenciá-las através do conteúdo dentro do funil de vendas. E depois o offline para que você de fato faça a venda. Que a venda geralmente é telefone, cara a cara, visita, nas empresas que eu atendo, que são empresas físicas.